Estamos aqui na cidade de... Eita, deu branco... Deu branco... Meu BDFK, velho... A gente esquece as coisas... Atibaia... Ah, lembrei... Cidade de Atibaia... Hoje é dia 9 de março de 2022... 300 metros... Retorne... Só que eu errei... Errei... Cidade de Atibaia... Eita, nós... Gasolina na cara... Mas está mil carros na estrada... Nós dois... Não tem jeito... Não tem jeito... Não tem jeito... Rodovia Fernão Dias... BR 381... Não tem jeito... Vamos lá. Pé à direita para a saída 36B. Deveria ter uma placa, não tem uma placa, né? Tem que ficar esperto. Se não tiver GPS, você dança. Tem lugar de intensilização até demais. Outras rodovias faltam. Outras rodovias faltam. Outras rodovias faltam. Outras rodovias faltam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso aqui é a cidade de Itatiba Passando pela cidade de Itatiba Aqui por esse lado, Jundiaí, Itatiba Não tem cidade plana Centro de Itatiba A direita vai para centro de Itatiba Rotatória PEG 2ª saída em Avenida Marechal Castelo Branco Centro de Itatiba Centro de Itatiba Na rotatória PEG 2ª saída em SP360 E é o engenheiro Constancio Simba. Cento metros. Na rotatória, pegue segunda saída. Aqui tem muitos lugares bons para comer, quem gosta de gastronomia, essa região aqui é demais. Cidade da Ova, vinhozinhos. A rotatória, pegue segunda saída, em SP 360, Rodovia Engenheiro Constancio Simba. Aí está o monumento. Aí está a rodovia Engenheiro Constancio Simba. Para a avenida Engenheiro Constancio Simba. Aqui, eles estão indo, aqui dá para chegar em Jundiaí. Essa aqui é a estrada passando aqui para o Itatiba. Para ir, para Jundiaí pegar a Anhanguera também. Dá para ir para Campinas, Americanas, vai sair lá em Minas, pegou a Anhanguera, vai sair lá em Minas. até Goiás, até Goiás, até Rimei, até Rimei. Bonita vista ali, a esquerda, as casas, vai sim, casas, casas, muito bonita. E aí está aqui na rodovilha Engenheiro Constancio Simba. Distrito de Atibaia. Aliás, Itatiba. Os nomes são bem parecidos. As plantações ali à esquerda. E tem escutivo muito, é uva e também flores. aqueles pés ali para conhecer o que é. Aqui, do lado direito, tem os peixes. Os peixes. quilômetro sul, 70. Quando o engenheiro Constancio Simba entram, aqui tem uns legais, um negócio legal, Os móveis rústicos Pra decorar Muito legal Bancos, cadeiras e tantas outras coisas Muito legal Porta de jardinagem Agora aqui tá acabando Jarinu Passando aqui por Jarinu E chegando em Jundiaí Atibaia Itatiba Jarinu E Jundiaí Kilômetro 67 sul Da rodovia Engenheiro Constância Citra Aqui tem um parque Da cidade, lá no direito Muito legal O pessoal Passar uma tarde Ou mesmo um final de semana Muito legal Do lado esquerdo aqui tem um condomínio da hora Aqui tem um grande rio Aqui tem um grande rio Muito legal aqui De Anguera, Bandeirantes Também vai pra São Paulo Obras na via Reputado na frente Aqui tem um grande rio E aí E aí E aí E aí Obrigado.